Alô MC Frank, eu MC Boquinha, tô fechadão contigo E toda rapaziada de São Paulo, toda rapaziada da quebrada Toda rapaziada da baixada, zona sul, zona leste, zona oeste Zona norte, tá aquele jeito E aí Boquinha, é nóis, fechado no Rio e no Brasil inteiro, moleque Vai segurando que é de graça Tô com o invoque de teto solar, no canal numa mina da barra Toda linda, money, money cat, mora na beira da praia As amigas no banco de trás, escutando o som ao vivo No final feliz, no pagode dos irmãos Já selecionei as top pra ficar no camarote Tô aqui na nitronite, ou no pagode, vem quem pode Ruiz, roubo na mesa, só pra nós comemorar O senhor é meu pastor Bracelete, cordão de ouro, de rolê, boné pra trás Em São Paulo eu tô em Santos, no Rio e Minas Gerais Bracelete, cordão de ouro, de rolê, boné pra trás Em São Paulo eu tô em Santos, de rolê, Minas Gerais Bracelete, cordão de ouro, de rolê, boné pra trás Em São Paulo eu tô em Santos, de rolê, Minas Gerais Vai segurando que é de graça Tô com o invoque de teto solar, no canal numa mina da barra Toda linda, money, money cat, mora na beira da praia As amigas no palco de trás, escutando um no sol ao vivo No final feliz, no pagode dos irmãos Já selecionei as top pra ficar no camarote Tô aqui na nitronite, ou no pagode, vem quem pode Ruiz, roubo na mesa, só pra nós comemorar O senhor é meu pastor E nada me falta Bracelete, cordão de ouro, de rolê, boné pra trás Em São Paulo eu tô em Santos, no Rio e Minas Gerais Bracelete, cordão de ouro, de rolê, boné pra trás Em São Paulo eu tô em Santos, de rolê, Minas Gerais Alô Belo Horizonte, alô Porto Alegre, alô Cuiabá Alô Baixada Fundista, alô São Paulo Geral MC Frank, MC Boquinha, tá ligado né Frank Bracelete, cordão de ouro, de rolê, boné pra trás Em São Paulo eu tô em Santos, no Rio e Minas Gerais Bracelete, cordão de ouro, de rolê, boné pra trás Em São Paulo eu tô em Santos, de rolê, Minas Gerais Raça, sassé, cisica, funk, pontonete Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque Música Música Obrigado.